Crayon Livro 4 As Parábolas de Crayon Parte 17 17 João, o curador Introdução do escritor Esta é uma história que tem o potencial de se relacionar com muitos dos que leem estas palavras porque se entende que quem se interessa por este livro pode ser facilitador e curador Esta parábola não só descreve muitas das coisas que sucedem atualmente com os curadores mas também nos dá a regra de ouro da cura Sabem qual é? João, o curador, era um homem espiritual Tinha um consultório maravilhoso e lidava muito bem com os conhecimentos técnicos que tinha Eram muitos os que o procuravam e eram curados Mas João começava a sentir-se incomodado por uma série de razões A principal era o fato de que, do seu ponto de vista, a sua prática de cura já não alcançava tanto êxito como alcançara até então Por outras palavras, João não se sentia em paz consigo mesmo Estar a conseguir cada vez menos curas fez com que João colocasse a pergunta se devia ser curador ou não João meditava frequentemente porque era um meditador poderoso Essa prática guiava a sua vida, pois estava à vontade com a meditação com Deus Reconhecendo que sempre tinha funcionado, sabia que voltaria a funcionar Assim, João susteve uma conversação com os seus guias e com o seu eu superior Assim que João se sentou para meditar, os seus guias disseram Olá João, como estás? Os guias estavam muito familiarizados com ele e eram guias amistosos como os são todos, aliás Mas só um pouco depois, João estava preparado Mantendo-se na posição adequada, começou a dizer Oh Deus! Mas os seus guias interromperam Olá João, como estás? Necessito de ajuda Nada está a funcionar E continuou citando os nomes dos humanos que o tinham procurado para sua consulta curativa Perguntou O que aconteceu com esta pessoa? Tenho andado a trabalhar nas suas costas há imenso tempo, mas não houve nenhuma mudança Peço ajuda para este caso Que esta pessoa se cure Façam com que isso aconteça Dêem-me poder para fazer estas coisas Dificilmente conseguia saber o que tinha de pedir Pois eram muitos os pedidos E os seus guias responderam Ó João, nós amamos-te Todo o poder que necessitas está aqui e estamos preparados para ti E de imediato o rodearam com um manto incrível de amor E João supôs que se encontrava na presença de Deus Ficou com a sensação de ter encontrado respostas e que as coisas estavam prestes a mudar Mas quando voltou a receber a visita do homem com o problema nas costas Constatou que o seu estado piorava Fez tudo o que podia fazer, mas não conseguiu resultados Voltou a mergulhar em meditação e obteve os mesmos efeitos Sentou-se durante algum tempo até ter a sensação de estar na posição correta O espírito apresentou-se e sentiu o amor dos seus guias e do seu eu superior E eles disseram-lhe Ó João, é verdade que te amamos Tu és tão poderoso Perante isto, João voltou a pedir ao espírito Por favor, mostrem-me o que devo fazer na consulta A vida do João, porém, continuou sem alterações João tinha uma irmã Era quase um insulto acrescentado à sua ferida O fato de a irmã também ter problemas de saúde E ele, igualmente, não conseguir obter resultados positivos Sentou-se junto dela Rezou e enviou-lhe energia Utilizou o seu conhecimento e as técnicas que sabia que funcionavam Mas a sua irmã não melhorou Ela parecia aborrecida permanentemente Finalmente, depois de ter decorrido um tempo considerável João fartou-se Enraivecido, entrou tumultuosamente no seu espaço de meditação Sentou-se na esteira e exclamou Já estou farto Onde é que vocês estão? E os guias disseram Olá, João Como estás? João sentiu-se tão abalado Que quase caiu Como conseguiram vir tão depressa? Eu ainda não estava preparado Não fiz a cerimônia da respiração Não... Nós sempre aqui estivemos, João Responderam os guias Estamos ao teu lado Inclusive, durante a consulta Vocês disseram-me que eu era poderoso Disse João Ofereceram-me respostas incríveis E sentias no amor que me enviaram No entanto, não acontece nada Estou nas últimas O que posso fazer? Os guias enfrentaram-no e disseram Ó, João, alegra-nos muito que tenhas vindo Mas escuta o seguinte Não importa a boa qualidade do forno A comida não ficará pronta Enquanto os queimadores não atingirem a temperatura correta João, que não era tonto Perguntou-lhes Os queimadores? Sou eu mesmo? Eles responderam Sim E João perguntou O que posso fazer? O espírito e os guias responderam O que decides fazer? João respondeu Desejo cumprir o meu contrato Ó, quanta comoção se produziu Quando João disse aquelas palavras Pois era tudo o que os guias esperavam Ouvir dele Desta vez João não especificou Quais as costas que precisavam de ser curadas Não especificou o que desejava em concreto De onde deveria surgir o poder Ou em que dia deveria sentir-se melhor João disse finalmente Desejo a cura para mim mesmo Desejo cumprir o meu contrato Desejo que a minha paixão se realize Desejo fazer aqui Aquilo que vim à terra fazer O espírito respondeu João, demoraste muito a pedir tudo isso Mas vais tê-lo É teu Pelo simples fato De o teres pedido Nesta noite Quando João acabou A sua meditação Notou que algo tinha mudado Pois sentia Uma nova paz Sabia que as coisas seriam diferentes Mesmo antes de regressar Ao consultório O espírito disse-lhe Que a única coisa que tinha a fazer Era cuidar de si mesmo E tudo o resto Viria por acréscimo No dia seguinte Ao começar a consulta Estranhou que isso Já tivesse começado A acontecer Pois foi-lhe fornecido Um novo conhecimento Hoje vou A colocar As mãos aqui Disse para si mesmo Isto é diferente Ninguém me disse Para fazer assim Mas sei que é assim Que tem que ser feito Os resultados Foram imediatos João sabia Que o espírito Se encontrava A espreitar Por cima do seu ombro A dizer Sim Sim É isso mesmo Muito bem E agora Experimenta assim E assim João começava A alcançar resultados Como até então Nunca alcançara Aqueles que vieram A sua consulta Disse que se preparassem Para serem curados E realizou uma cerimônia Com eles Inclusive Antes de lhes tocar Os clientes pensaram Que ele tinha Enlouquecido Até que ficaram curados De imediato Muitos outros Correram A consultar João O poderoso Curador Então João Foi visitar A irmã Dançou Literalmente Quando lá chegou Resplandecendo Pois sabia Que a cura Estava iminente E viu a luz Da sua irmã Aumentar Desta vez Não houve Lamentações E no entanto Nem sequer Lhe tinha tocado E a irmã Disse-lhe João O que aconteceu Estava tão Preocupada Contigo Tudo parou Nesse momento Então João A percebeu-se De qual era O problema O seu próprio Tormento Tinha vindo A ser derramado Sobre aqueles Que tentava curar O espírito Disse-me Que vai ser Curada Anunciou João Com amor Então Celebrou Uma cerimônia Com a irmã E ela ficou Realmente Curada Porque João Se tinha ocupado Primeiro De si mesmo Como resultado Como resultado O seu poder E sabedoria Intensificaram-se Enormemente Ela chorou Lágrimas De alegria Pelo novo Conhecimento Do seu irmão E agradeceu A Deus Pelo esforço De cooperação Que trouxera Resultados Tão maravilhosos A sua irmã A sua irmã Qual é a chave Para se converter Num curador Nova energia Planeta No seu conjunto O vosso conhecimento É a base Da vossa cura E a vossa intenção É o vosso poder O que pedirem Na meditação pessoal É para vocês O vosso contrato Como curadores É o que cria O poder real Capaz de abrir O caminho Para curar Os outros Quanto mais Eles se cumprir Mais fortes Serão como curadores Cocriem A união total Com o vosso contrato E vejam O que sucede